Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa terça-feira, 19 de setembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo a Assembleia Geral dos Estudantes da USP que votou pela greve geral. Essa greve aí já tinha sido deflagrada ontem em toda a FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, depois de uma manobra extremamente suja do diretor da FEFELESH, e que vocês vão ouvir daqui a pouco depoimentos, explicando melhor o ocorrido. Mas essa greve aí já estava com indicativo, marcando de acontecer dia 21, caso ela fosse aprovada nessa Assembleia. Vale dizer que da Assembleia anterior para essa cresceu muito o número de participantes, o que mostra aí também uma adesão. Vários cursos, inclusive cursos além da FEFELESH, já aprovaram essa greve, inclusive, e existe também indicativo aí de paralisação de trabalhadores da USP também nos próximos dias, e existe esse esforço conjunto de unificar as lutas que precisam ser unificadas para que a gente consiga conquistar vitórias. Nós do canal Ecodcast Mesa de Debate já estamos produzindo material em apoio a essa luta e a outras, mas nos últimos dias prestamos apoio à luta produzindo materiais, coberturas, entrevistas, enfim, para esclarecer melhor a importância da mobilização de luta da comunidade USPiana e dos estudantes no geral, da classe trabalhadora, mas enfim, neste caso específico dos estudantes da USP. E é importantíssimo a gente apoiar essa luta, porque afinal de contas, todo mundo se beneficia de uma educação de qualidade, de uma sociedade com uma educação de qualidade. A gente, por exemplo, caso vocês achem que é muito longe apoiar as universidades, a gente está vendo nos próximos dias uma onda absurda de calor em boa parte do Brasil, e com risco de matar pessoas, sem contar as catástrofes climáticas, os recordes climáticos de temperatura, por exemplo, diversos recordes por meses seguidos, inclusive, que estão acontecendo no mundo, enquanto, ao mesmo tempo, as universidades e a educação vêm sendo sucateadas numa parte enorme do capitalismo, para dizer o mínimo, e precarizadas. Então, lembrem-se que a própria sobrevivência de nós e de quem amamos pode depender da gente apoiar a luta por uma educação digna. A gente já comentou em outros episódios, vamos dizer assim, deste podcast, mais especificamente sobre os problemas, as reivindicações dos estudantes. E a gente vê aí uma série de reivindicações que vão se somando conforme mais setores da universidade aderem à greve, e que essa greve sirva de exemplo para absolutamente toda a classe trabalhadora, todos os estudantes, não só do nosso país, né? É importante a gente construir uma luta para sermos vitoriosos. A gente precisa conscientizar a população da importância de apoiar essas greves, ou também apoiar lutas como a luta conjunta dos metroviários, dos trabalhadores do trem, da CPTM, em São Paulo, e da Sabesp, a Companhia de Água e Saneamento. É importante a gente apoiar a luta deles contra a terceirização, as privatizações, enfim. São lutas que são de interesse público e pelas quais a nossa sociedade, de fato, precisaria lutar. Infelizmente, tem aí diversos opositores das greves, opositores das lutas, opositores dos estudantes e da educação, que são obscurantistas, que são extremamente cruéis, vamos dizer assim, porque, afinal de contas, os posicionamentos deles implicam em risco de vida, inclusive até do ponto de vista ambiental para nós. Então, o que esperar dessa turma aí, que vai falar muito mal dessa greve? É extremamente importante a gente defender o direito de luta da classe trabalhadora e da enorme maioria da humanidade, dos explorados e oprimidos. E a gente aí, do Mesa de Debates, presta todo o apoio a essa greve, a gente entende a importância dessa luta e quer conscientizar as pessoas da importância de apoiar e de ajudar a construir. Quem é estudante e não está participando e está em condições de ajudar de alguma forma, por favor, pense sobre se somar nessa construção. Leia, estude, ouça, converse, veja a situação. Os dados estão escancarados, apesar de cínicos, inclusive o próprio diretor da FFELESCH, da Faculdade de Filosofia e Electrodeciências Humanas, que lançou uma manobra extremamente autoritária ontem. E é importante a gente mostrar como essa turma está errada. A gente não pode normalizar na população esse tipo de posicionamento contra a educação e contra as reivindicações de quem está estudando nesses lugares. A gente precisa entender que uma falta de professor aqui pode atrapalhar de várias formas a formação de estudantes que vão vir a ser profissionais, que poderiam atuar melhor pela sociedade, mas foram incapacitados pela precarização. Então, todo o apoio a essa greve, quem puder apoiar, se somar, divulgar, informar sobre, em meio a tanta desinformação, que, de fato, sempre acontece e a tendência é piorar com essa radicalização da extrema-direita obscurantista, que chega a apoiar políticos nazistas por aí. Então, é muito importante a gente construir essa luta e esse é o caminho para vencer e para aprender a lutar melhor para vencer o capitalismo. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa assembleia. Eu estou aqui com a Victoria, da UJC, da UNE também, e eu queria saber, primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo aí desse processo de greve, que, na verdade, ontem já rompeu de um jeito inesperado, com a FEFELESH sendo fechada e aí que deflagraram a greve mesmo. Então, qual é a análise que vocês estão fazendo desse processo? E, mais do que a análise, qual é o caminho de luta que vocês vêm para, de fato, conseguir fazer essas reivindicações valer e ver se massifica aí esse movimento para além dos muros da USP? Então, acho que o processo que está acontecendo aqui é reflexo de um processo até nacional mesmo, de precarização da educação pública no nosso país. A gente está tendo agora, por exemplo, a rediscussão dos mínimos constitucionais para a saúde e para a educação no Brasil, o que impacta diretamente numa liberdade para que nos estados também exista um processo de precarização da educação, que a gente está vendo aqui no estado de São Paulo com o Tarsísio, a política econômica que está sendo feita, o esvaziamento do financiamento das estaduais paulistas, mas também afetando diretamente não só a infraestrutura da universidade, mas aquilo que tange a vida do estudante, como as aulas, a assistência à permanência estudantil, o direito mesmo ao acesso, a permanecer dentro da universidade, conseguir fazer as atividades acadêmicas e tudo mais. A USP, historicamente, tem uma luta forte sobre isso, o pessoal da CRUSP, enfim, de vários movimentos, se colocam muito, cotidianamente sobre isso, e nesse momento a gente está vendo uma oportunidade, uma janela, principalmente por uma pauta que começou a afetar outros estudantes, para além dos cotistas, dos bolsistas, como a questão dos professores, você entrar na sala de aula, você não ter um docente ali para poder administrar a sua aula, rebaixando a qualidade do seu curso, a sua formação, então a gente está vendo aqui uma oportunidade de conseguir mobilizar mais estudantes do que aqueles que já cotidianamente constroem essas lutas, mas também vincular essa luta aos debates estaduais e nacionais que a gente está tendo, para que a gente consiga levar o exemplo da USP, o exemplo da FFLESH, para outras instituições de ensino. Estudantes que numa conjuntura como essa, que todo mundo fala para a gente não se mobilizar, porque tem medo da direita acender novamente e tudo mais, eles estão mostrando que é possível sim fazer mobilização de forma politizada, sem flertar com ideais reacionários, e colocando pautas verdadeiramente revolucionárias para a universidade nesse momento. Eles estão mostrando como que se faz, mostrando a alternativa. E eu acho que a gente precisa aprender muito com esse movimento, a gente precisa se espelhar muito nele, a gente precisa expandir ele, porque não é só a FFLESH que está passando por isso na USP nesse momento, a gente tem os campos do interior, inclusive, que vivem em situações às vezes mais precárias que do centro de São Paulo, então a gente precisa efetivamente, nesse momento, fortalecer o máximo possível as entidades de base, os movimentos que estão construindo, e dar o máximo de suporte que a gente conseguir para que isso aqui avance e para que a gente consiga apresentar dessa vez qual é a pauta dos estudantes, que a gente não vá para a mesa de negociação com a pauta da reitoria, mas sim com as nossas reivindicações para que eles cedam a nós, e não o contrário. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Eu estou aqui com a Fernanda e com o Gustavo, eles são estudantes da engenharia ambiental, fazem parte do centro acadêmico, e estão aí acompanhando a greve, embora o centro acadêmico deles não esteja formalmente posicionado, na engenharia tem toda uma dificuldade aí de unificar os posicionamentos entre os centros acadêmicos, o greve, etc., mas estão aí na luta, acompanhando, se informando, e eu queria saber de vocês, primeiro, quais que são as análises que vocês estão fazendo, a importância dessa greve, como que está sendo o processo na visão de vocês, se vocês concordam, discordam dessa luta, e além dessa análise mais geral, eu queria que vocês comentassem qual é o caminho de luta que vocês acham que vale levar para os estudantes da poli, da engenharia, das engenharias, para que eles entendam a importância de se mobilizar e construir essa luta. Bom, eu acho que a falta é mais legítima, na poli a gente tem falta de professores, daqui a cinco anos vai colapsar, se não tiver alguma tração, mas está bem menos pior do que o resto, sabe? Principalmente a gente tem que ter que ter na ECA, o caminho, assim, eu não sei, mas eu fiquei muito feliz quando o Cael conseguiu, aqui da Letras, conseguiu puxar o reitor lá para a leste, para depô, eu achei um passo bem importante, assim, eu só fiquei meio bolado, assim, que não foi muito para frente, sabe? Não consegui uma contração efetiva, assim, né? Ele até mandou aquele e-mail, falou que não passava poucos professores, muito menos do que o necessário, mas eu espero que daqui a gente conseguindo, tipo, parar aqui, isso também consiga repercutir na poli, de dado que tem dificuldade, assim, se todo mundo aderir, a gente consegue aderir por último, assim, sabe? algo do tipo, e fazer uma pressão, assim, porque, tipo, isso está fazendo também a gente meio que direto também, sabe? No IME e no IF, a gente tem muita matéria obrigatória lá, e lá está com falta de professores, a gente está deixando a gente ter vários oferecimentos de matérias de lá, por causa disso, e está, tipo, dificultando a galera, a graduação de uma galera, sabe? Tem gente que está há três anos fazendo uma matéria que é oferecida lá e não está conseguindo por falta de turma, etc. É, assim, eu acho que, tipo, a gente tem que parar a poli e tentar se parar o espaço que der, porque o maior tempo que der, até o reitor ceder um pouco. Entendi. Beleza. Eu acho realmente inadmissível que uma faculdade pública, o que dizem ser a faculdade, a melhor faculdade pública da América Latina, a gente tem falta de professores, assim, tipo, nem o suficiente para a galera se formar, então, é absurdo, eu acho triste que na poli a gente não tenha tanta adesão das pessoas e nem tanta conscientização, porque a maioria das pessoas, se você pergunta na poli, ah, você sabe o que está acontecendo? A maioria das pessoas nem sabe, nem está consciente de outros institutos da poli, assim, as pessoas estão extremamente focadas no, universo poli, assim, e tendem a olhar só para o próprio umbigo. Então, acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta na poli, assim, de as pessoas realmente não pensarem num coletivo. Na poli a gente tem muitos problemas de falta de professores também, mas eu acho que não tão, não tão visível quanto aqui, porque são professores de matérias obrigatórias que realmente não tem nenhum. A gente tem problemas, por exemplo, tem matérias que são dadas de modo híbrido, agora, porque não tem professor suficiente para abrirem, por exemplo, três turmas. Então, a sala está lotada e tem pessoas assistindo online porque não tem espaço suficiente dentro da sala, esse tipo de coisa. Não tem oferecimento de matérias que mais de 50% foi reprovada. Então, é uma coisa insana, mas realmente não é uma luta que vai para frente na poli, a gente tenta o máximo que dá, assim, eu gosto de acreditar que a gente tenta, mas ainda assim é muito difícil. Mas eu acho que o caminho realmente é sempre estar presente e tentar influenciar o máximo de pessoas do nosso curso que a gente consegue cadastrar no seu curso, porque é quem tem mais o contato com as pessoas do seu prédio, do seu curso, etc. Então, quanto mais pessoas, centros acadêmicos, pessoas que têm visibilidade, assim, dentro dos seus cursos, conseguirem fazer essa conscientização, eu acho que esse é o caminho certo para a poli mudar. Eu sempre vou fazer um adendo, que quando a gente fala que tem turma de 50% de aprovação, é turma de mil alunos, sabe? Então, tipo, é 500 pessoas que estão aprovadas e, tipo, sem perspectiva do que fazer. E, é, enfim, só isso. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com o João, vice-presidente da Atlética, da Fefe Leste, e eu queria saber, João, qual que é a importância que você está vendo dessa mobilização aqui nesse contexto de desmonte, de ataques, de precarização da USP, né? Qual a importância que você vê do apoio aí da Atlética, inclusive, na construção de uma greve em meio a tanto ataque? E, além dessa, do que você vê, qual o caminho que vocês veem para a greve de fato conquistar vitórias? Então, antes de ser presidente da Atlética, eu sou estudante da Geografia e eu estou no sexto ano de curso. E, ao longo desses seis anos que eu estive nesse curso da Geografia, eu nunca vi uma mobilização desse tamanho, no sentido de, ao menos na Fefe Leste, conseguir unificar todas as entidades, todos os centros acadêmicos e diversas correntes políticas e, além disso, os próprios estudantes dentro da universidade. Isso é muito importante, porque esse processo que a gente vê de desmonte, ele é um processo crônico. A Geografia mesmo vê, ano após ano, aposentadorias de professores, o recuo nos trabalhos de campo que são muito importantes para a nossa formação e, não só a Geografia, mas a Letras também, que chegou ao ponto crítico de ver o seu curso de coreano fechado. Então, como um estudante que viveu esse processo histórico, eu acredito que, quando a gente embarca na luta a partir de agora, a gente tenta buscar essas reparações daquilo que aconteceu no passado e que acabou se perdendo na luta, assim por dizer. Então, é nesse sentido que eu vejo essa importância dessa mobilização. Eu acho que, para a greve prosperar, isso passa principalmente pela ocupação do espaço da universidade. A gente não pode ter uma greve como foram em anos anteriores, em que muitas vezes pareceia que os estudantes estavam de férias. Não. A gente tem que ter uma greve, como no caso dessa Assembleia, que tem gente aqui ocupando ativamente esse espaço. E não só esses espaços, todos os espaços da universidade, porque a gente vive a totalidade da universidade. Então, tem que ocupar o prédio da FF Leste, tem que juntar com o pessoal da ECA, entendeu? Tem que fazer mobilização no CBOUSP, tem que fazer mobilização na BIO, tem que fazer mobilização dentro dessa universidade, porque assim a gente vai ser ouvido. Ontem, quando os estudantes foram para a porta da diretoria, eles conseguiram, com base na ocupação, fazer com que o diretor os escutasse. E por que para o diretor é tão importante não ter estudante aqui? Porque se tem estudante aqui, a luta é forte. Porque unida a gente é forte. E essa universidade é nossa. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com a Ana, do Jabasta, do Socialismo ao Barbário, também faz parte do Centro Acadêmico da Geografia. e eu queria saber, primeiro, fazendo uma análise desse processo de luta aqui, ontem teve uma manobra pelo jeito inédita da direção da FIFLESH para sabotar essa greve, só que no fim ela acabou sendo deflagrada com a manobra da direção da FIFLESH. Então eu queria que você contextualizasse como vocês estão analisando esse processo de construção da luta e mais do que a análise desse processo todo aí como ele está caminhando e outras considerações que vocês quiserem fazer, do Sérgio, por exemplo, do Centro Acadêmico de vocês, mas eu queria saber também qual o caminho para vencer a luta, qual o caminho que vocês veem para de fato massificar o movimento, conseguir vitória na USP e fazer o movimento estudantil explodir no Brasil e até onde der. A gente avalia que a gente está numa nova conjuntura do movimento estudantil. Ele, depois da pandemia, estava mais parado, a gente teve uma grande briga aí pelas eleições, né? E agora o movimento estudantil se coloca em outro lugar. Ele volta a retomar seus métodos de luta e fazer assembleias, paralisações. A Letras deu aí uma aula de como se organiza uma greve. Aqui na Geografia a gente construiu plenárias dos três setores sobre contratação de professores. Também fizemos um censo para a gente saber como é a base dos estudantes, o que eles precisam, como é realmente a base dos estudantes. E daí tem várias perguntas de quanto tempo você leva para chegar na USP, perguntas materiais mesmo e sobre o PAP também que foi cortado no começo do ano. ontem, na verdade na quinta-feira a gente teve uma assembleia da Geografia para deliberar greve e a gente aprovou a greve junto com a Letras. Então no dia 19, hoje, terça-feira a gente iria iniciar a nossa greve. E a gente também nessa assembleia aprovou um comando de greve e a gente estava nessa primeira reunião do comando de greve ontem e a gente começa a receber e-mails primeiro a gente recebe um e-mail de uma professora e dez minutos depois um e-mail da diretoria da FFLeste dizendo que eles iam cancelar as aulas de hoje de noite e de amanhã de manhã e iam fechar todos os prédios da FFLeste com a Guarda Universitária e com a Polícia Militar. Então, é uma manobra inédita. Nunca foi feito isso aqui na USP para tentar impedir uma greve. O diretor, a reitoria sabe que a gente entra em greve sabe que a FFLeste é um dos lugares que está sempre mais mobilizado. Já tinham dois dos maiores cursos aí quer dizer, a Letras é o maior curso a Geografia também está aí entre um dos maiores da FFLeste com greve com greve com data marcada para começar e a gente estava reunido em 80 alunos acho que uns 70 alunos na verdade nesse comando de greve decidindo como a gente ia tocar o comando qual ia ser o calendário de greve e a gente recebe essa notícia e recebe um pedido de ajuda dos outros cursos e a gente fala saímos agora então em bloco e fomos em bloco até a Letras encontramos as pessoas da História das Sociais da Filosofia e da Letras óbvio eles tinham piquetado os prédios para garantir que a guarda não tomasse o espaço e dali saíram várias assembleias de curso para decidir a adesão imediata à greve então a Geografia voltou para o Aquário para garantir também o espaço do Aquário a gente fez uma assembleia e decidiu o greve imediata assim como a História a Sociedade e a Filosofia e daí a gente foi em bloco de toda a FIFLeste até a administração porque tinham ocupado também a administração e ficamos lá tinha mais de mil estudantes assim quase dois mil estudantes foi gigante e chegamos lá e a gente tinha demandas para o Paulo Martins a gente queria que ele tirasse a guarda universitária e a polícia militar devolvesse nossos prédios fizesse uma retratação pública fizesse uma retratação pública explicando o porquê ele fez o que fez e também marcasse uma reunião com a reitoria com a gente para falar sobre contratação de professores e daí chega o Paulo Martins e ele quer entrar na administração na sala dele só que a gente falou desculpa você não vai poder entrar porque ele está culpado o prédio está culpado e ele sendo mal educado e cínico o tempo inteiro fez um vídeo mentiroso no dia anterior e publicou sobre a contratação de professores também então a manobra que ele fez para tentar que a greve não acontecesse na verdade só inflamou mais os estudantes adiantou datas de greve e e fez com que todo mundo ficasse indignado com esse acontecimento professores relatando que nunca viram isso alunos estudantes mais antigos dos cursos relatando que nunca viram coisa parecida e daí teve uma reunião com o Paulo Martins ali fora mesmo ele não entrou na administração com uma comissão votada em assembleia na assembleia extraordinária que a gente fez ali em frente à administração e que a gente só ia aceitar se ele acatasse todas essas quatro demandas que eu disse anteriormente e daí eles ficaram acho que mais quase duas horas em reunião e ele acatou todas as reivindicações e foi aprovado e daí foi novamente aprovado em assembleia o resultado da reunião e agora a gente tem que pressionar o Paulo Martins pressionar a reitoria para que sejam contratados os professores para que ele pare de mentir sobre a contratação de professores o Carlotti mentiu no Roda Viva o Paulo Martins mentiu em declaração pública mente na nossa cara e é autoritário expulsou a gente dos nossos prédios e a gente acredita que o único jeito de fazer uma greve forte unificando trabalhadores professores estudantes para que a gente faça uma greve massiva forte e que a gente consiga o nosso direito básico que é uma educação pública digna com professores suficientes que a gente não precise ficar aí se matando por assistir a uma aula para assistir aulas lotadas para encontrar optativas para fazer aqui na geografia também a gente tem a questão dos trabalhos de campo que estão cada ano mais sucateados a cada semestre a gente tem que brigar por eles de novo eu acho que é isso é com a luta é com a unidade operário estudantil que a gente consegue conquistar as nossas demandas beleza obrigado eu estou aqui com o Silas estudante do direito aqui da USP do Enfrente e da Corrente Resistência Socialista do PT e eu queria saber primeiro que análise vocês estão fazendo aí desse processo de luta que está culminando nessa greve qual que é a perspectiva de vocês sobre esse processo se vocês apoiam ou não apoiam etc e também qual é o caminho de luta que vocês acham mais adequado para vencer não só aqui na USP mas para fazer esse movimento de fato influenciar a pauta estudantil no Brasil bom essa greve é um sintoma já de várias questões que vem aparecendo há muito tempo aqui na universidade então a gente teve durante o período de pandemia que era um período mais difícil para se mobilizar mobilizações muito importantes contra o sucateamento do CRUSP contra a própria precarização que ensina a distância trouxe e mais recentemente a questão da permanência muito candente também tanto é que essa é uma pauta propulsora desse indicativo de greve que o estopim para isso foi a questão da contratação de professores mais especificamente dos cursos da FEFELESH mas um problema que é generalizado por toda a universidade de São Paulo a gente acredita que construir essa mobilização é muito importante justamente para fazer esse enfrentamento ao projeto que está posto que é de sucateamento do ensino público e favorecimento do ensino privado acho que o governo Tarcísio vem dando várias sinalizações nesse sentido com seu próprio secretário de educação Renato Feder e a greve é um caminho é um instrumento que nós temos nossos estudantes trabalhadores professores mas não pode se encerrar em si mesmo então fica aí a importância de dar consequência à nossa greve de ter as pautas muito bem definidas para que a gente consiga abrir um caminho de negociação com a reitoria com os órgãos competentes e chegar numa greve vitoriosa acho que o mais importante é construir uma greve que traga vitórias para o corpo estudantil e enfim o caminho para isso é ser propositivo e construir um movimento a partir das bases das bases dos estudantes das bases dos funcionários e dos professores beleza obrigado eu estou aqui com o Renan estudante das ciências sociais da USP que constrói a liberdade e luta e a esquerda marxista e eu queria saber como vocês estão analisando a construção desse processo de luta qual é a importância dessa acendueia hoje se quiser comentar sobre o processo de ontem a tentativa de barrar a greve da direção da faculdade de filosofia e leite das ciências humanas da USP enfim qual é o balanço a análise que vocês estão fazendo desse processo e mais do que isso qual o caminho que vocês veem para de fato a luta pela educação conseguir vencer conseguir se massificar para além da USP e conseguir de fato fazer vitórias então é isso que você falou no final é muito importante que é avançar com a luta para além da USP porque existem enfim percepções que acreditam que a gente tem que lutar por demandas que fiquem restritas à Universidade de São Paulo e que a gente estaria perdendo ou despendendo energia ao lutar por coisas mais amplas na nossa avaliação não porque uma coisa está extremamente atrelada à outra e não tem como a gente fazer essa luta aqui dentro da universidade sem lutar por questões mais amplas lá fora evidentemente que enquanto organização política revolucionária a esquerda marxista luta pela derrubada do capitalismo e pelo socialismo mas a gente sabe que isso não está na ordem do dia mas é preciso avançar nisso então como que isso se conecta concretamente com o que está acontecendo aqui na Universidade de São Paulo bom primeiro existe um imobilismo muito grande das direções não à toa a ponta de lança desse movimento todo foi o curso da letras o DCE a atual direção do DCE não conseguiu se mostrar capaz de organizar e mobilizar os estudantes tal como deveria porém é isso nesses momentos da conjuntura os estudantes se mobilizam independente das direções e um grande exemplo disso foi o que aconteceu ontem na FEFELESH quando o diretor o Paulo Martins ele tentou numa tentativa bem oportunista e antidemocrática impedir que as aulas acontecessem cancelar as aulas à noite para que os estudantes não fossem à universidade e ao mesmo tempo mandou a guardia universitária para invadir os prédios da FEFELESH ocupar os prédios e impedir que os estudantes permanecessem estudantes que já estavam em processo de discussão de assembleia de reuniões ao fazer isso ele deu a faísca necessária para que aquilo se incendiasse e tomasse as proporções que tomou os estudantes que já estavam fazendo debates em assembleias em reuniões etc deliberaram por um piquete de emergência em seguida se encaminharam em direção ao prédio da administração da FEFELESH onde o diretor se encontra para fazer as devidas cobranças isso gerou um processo cursos que sequer votariam greve ou votariam piquete ontem eles fizeram um piquete de emergência entraram em estado de greve dada a situação emergencial que foi colocado essa movimentação reuniu provavelmente cerca de mil dois mil estudantes e fez quatro principais indicações para o diretor que ele atendeu ele disse que vai atender mas para nós isso é só o começo então essa luta ela está cada vez mais ganhando força então cada vez mais SEAS estão aderindo essa medida do diretor da FEFELESH foi muito mal vista por diversos centros acadêmicos então isso é um novo fato político e para a gente isso se soma justamente na luta por todo investimento necessário em educação porque o Paulo Martins é o diretor da FEFELESH o Carlotti é o retor da Universidade de São Paulo eles estão aplicando uma política de sucateamento de privatização da educação pública que é tanto do nosso governador do Tarciso mas a nossa burguesia mesmo então sugar até as últimas gotas toda a riqueza produzida pela classe trabalhadora inclusive os gastos que o Estado faz nos serviços públicos por isso esse processo de privatização avança a passos largos a gente vê por exemplo a reforma do novo ensino médio que inclusive o governo Lula não está dando sinais de que vai revogar se mostrando claramente o caráter desse governo como governo de coalizão com a burguesia além disso a gente vê os processos aqui em São Paulo de avanço da privatização da CPTM do metrô e se você olha para o projeto que está sendo feito na educação tanto de ensino fundamental médio e mesmo agora nas universidades você tem diversos programas de pós-graduação incentivando o empreendedorismo você tem além disso o novo ensino médio meio que preparando uma mentalidade para que esses jovens se tornem empreendedores ao invés de acessarem todo aquele conhecimento produzido pela humanidade enfim claros sinais da decadência ideológica da burguesia que concretamente significa que a burguesia cada vez entra em crise e toda a riqueza que é produzida cada vez mais é destruída inclusive cada vez mais a classe trabalhadora acessa menos essa riqueza e para nós tudo isso se conecta então a luta que a gente tem que fazer aqui na Universidade de São Paulo é para que se paute todo investimento necessário para a educação para que a gente avance e não fique nesses detalhes da contabilidade burguesa de falar que não há dinheiro para todos os professores que precisa que precisa privatizar a bandejão que a Universidade cada vez mais tem que deixar de cumprir sua função social porque ela só tem que se preocupar com x, y ou z questão a gente é contra tudo isso e essa defesa de todo investimento necessário é a educação pública e gratuita então somos contra as transferências de recursos públicos feitos para instituições privadas por meios de programas como o FIES essa demanda se conecta diretamente com as demandas mais sentidas da juventude da classe trabalhadora que é essa juventude que é acessar a educação e está cada vez mais impedida seja no âmbito do ensino médio seja no âmbito da universidade então nós achamos que é importante que o movimento estudantil avance nessa discussão paude essa bandeira como sua principal bandeira de luta se conecte com as lutas contra as privatizações da CPTM das vias ferras do metrô contra a reforma do novo ensino médio enfim que se avance em todas essas lutas cada vez mais unificando os setores da classe trabalhadora de sua juventude numa frente única que avance por todo o dinheiro necessário à educação à saúde e ao transporte público gratuito para todos beleza obrigado eu estou aqui com a Camille que é do centro acadêmico da letras aqui da USP também é da rebeldia do PSTU e eu queria saber como vocês estão encarando essa construção da greve desse processo de luta não só da greve mas como vocês estão avaliando isso o papel das organizações se quiser comentar também do absurdo de ontem de tentar da direção da FFL mas também a gente já conseguiu pegar outras entrevistas comentando um pouco nesse ponto mas se quiser pode ficar à vontade mas a construção as organizações desse processo qual o balanço que vocês fazem disso por um lado e além disso qual o caminho de luta que vocês acham que é necessário para vencer e não só conseguir essa greve vitoriosa na USP mas levar para o movimento estudantil todo nós na Letras estamos fazendo um caldo de mobilizações que é o que a gente chama desde o início do ano então nós já começamos na verdade do ano passado em lutas para voltar ao presencial então os calouros eles chegaram tiveram que mobilizar junto com a gente fazer manifestação na frente da reitoria da diretoria debaixo de chuva então a gente vem de um histórico de mobilizações que a gente tem feito seja manifestações paralisações aulas públicas rodas conversas de debate e várias assembleias e nós vimos que no primeiro semestre já estava proposto pelos estudantes um indicativo de greve e com essa construção que a gente estava fazendo a gente viu que no segundo semestre seria o ideal para a gente construir isso porque a gente começou a se articular com os outros cursos da universidade e percebeu que o problema ele não estava só na Letras apesar de estar muito para frente a nossa defasagem está muito maior nós precisamos de 114 professores para ficar ok não é nem para ficar ótimo é para ficar ok nós vimos que na ECA 11 disciplinas foram canceladas a EACH também ocupou e a gente viu que seria o momento ideal nós do Rebeldia do PSTU vimos que esse momento seria o ideal para construir porque os alunos os estudantes os professores eles estão percebendo o que está acontecendo tem professor que estava com problema de saúde mental de tanto desgaste de tanto dar aula e pegar matérias que eles não conseguiriam dar aula mas se não fizesse não teria quem desse então a gente vê que era assim inevitável que a gente construísse essa luta junto com os estudantes junto com os funcionários junto com os professores e é muito importante o que está acontecendo aqui hoje da gente votar uma greve geral porque é importante que as faculdades os institutos se unam para que a nossa vitória seja feita as nossas indicações sejam tomadas e eu acho que é interessante o que você perguntou para que a gente não estacione aqui porque a gente sabe que aconteceu uma greve em 2002 e pode ser que aconteça em 2030 porque o projeto do sistema que a gente vive é desmontar a educação é desmontar os cursos é privatizar tudo que for possível então a gente acredita a gente do Rebeldia do PS eu acredito que apesar da luta ser aqui dentro na universidade nesse momento ela não se fecha aqui dentro ela precisa ser jogada para fora nós vemos que o novo ensino médio também está muito relacionado com isso a privatização por exemplo do metrô a gente está fazendo o plebiscito em relação a isso para não privatizar então são lutas que se unem os três setores seja funcionários estudantes e assim por diante a gente acredita que para a gente conseguir vitórias realmente a gente precisa de uma revolução dentro desse sistema enquanto a gente não consegue isso nós vamos buscando as nossas pequenas vitórias no dia a dia então é como a gente enfrenta o movimento aqui e falando um pouco sobre o que aconteceu ontem a gente vê que é uma ação golpista do nosso diretor porque desde o começo do ano nós fazemos reuniões com eles principalmente o pessoal do centro acadêmico da Letras porque a gente está enfrentando esse problema muito diariamente e eles não se colocam de nenhuma maneira favoráveis a negociar a nos ajudar em algum momento sempre se colocam de forma intransigente então a gente percebeu que eu não sei se você se foi falado em alguma entrevista mas eu estava no momento que a gente ocupou a DM da FFLASH eu estava lá fora alguns alunos entraram e a gente estava tentando ligar para o Paulo Martins alguns professores e a professora veio para mim e falou olha acabei de falar com o Paulo Martins e ele disse assim que se vocês iam piquetar o prédio então ele fechou antes então essa é a posição dele ele não quer em nenhum momento conversar com os alunos ele chegou na nossa mobilização tirando sarro mandando estudante tomar naquele lugar falando que ele estava tirando sarro mesmo a gente tem vídeo gravado disso então é para mostrar mesmo que a diretoria a reitoria o governo do estado o governo federal não são os nossos aliados e nós não vamos recuar enquanto estudantes enquanto funcionários trabalhadores beleza obrigado eu estou aqui com o Renan da comissão dos alunos do japonês da faculdade de letras da USP que é um dos cursos uma das habilitações de idiomas mais atacadas com mais problemas que começou aí já ano passado uma articulação que agora está resultando em outras comissões de outras habilitações enfim e eu queria saber nesse momento da luta com a greve agora que acabou de ser decretada agora há pouco votada qual que é o balanço que vocês fazem desse conjunto de mobilizações das habilitações e qual a importância de crescer essa luta para além das necessidades específicas do curso de letras qual a necessidade de crescer isso e qual o caminho que vocês vêm para de fato vencer essas lutas no movimento estudantil sim o ponto de vista da comissão de japonês parte muito de uma mobilização espontânea dos estudantes de mostrar pelo exemplo como se faz um trabalho de base com os alunos e as realidades deles no dia a dia dos estudantes e ver a assembleia hoje tendo muita gente comparado a última assembleia que tinha menos gente eram mais coletivos ver estudantes independentes participando a gente sabe muito que vem desse trabalho de base que a comissão vem fazendo há mais de um ano já conversando com os alunos conversando com os professores vendo das dificuldades da sobrecarga de trabalho que os professores enfrentam no japonês no DLO em outros cursos da USP também acompanhar esse processo que ao longo desse ano de muita luta que foram se desenvolvendo coisas também muito ruins como no caso do coreano que teve a confirmação da única professora clara e efetiva do coreano que confirmou que não vai ranquear que não vai ranquear para o ano que vem a habilitação de coreano porque não há professor para dar aula em tanto tempo assim em tantas matérias a gente já tinha sinal disso quando a gente via ela fechando matérias obrigatórias e foi tentado todo tipo de diálogo com o diretor com a reitoria Maria Linda a vice-reitora que era diretora da FFLASH que também não se compadeceu dessa luta e parece que eles têm um desconhecimento total do curso não sabem da realidade não sabiam que o curso tinha ranqueamento é um desconhecimento absurdo que revolta os estudantes e apresentar isso para os estudantes a gente acredita que é o que catalisou essa luta que é o que mobilizou dizer para eles que eles correm o risco de não se formar que é uma realidade apesar do Paulo Martins ter tentado falar que não no vídeo que ele fez naquela carta absurda que ele fez pelo meio oficial da FFLASH não adiantou de nada porque o trabalho dos estudantes de informar o que está acontecendo de fato nos cursos vem acontecendo há muito tempo então o que acontece hoje é que uma assembleia grande no DCE vem de assembleias grandes da letras vem de uma assembleia grande da geografia dos coletivos conseguirem articular junto com os independentes as demandas que cada um precisa de seu curso e essa luta só tem que crescer porque as reivindicações são reais ninguém está maluco falando que precisa de professor ou que tem aula sentada no chão é a realidade dos alunos e a gente reivindica acima de tudo que a diretoria e a reitoria entendam a realidade dos estudantes beleza obrigado eu estou aqui com o Noah estudante da história da USP que é da FAISCA do MRT e eu queria saber qual é o balanço que vocês estão fazendo desse processo de luta que desencadeou a greve que foi votada aqui agora há pouco e nesse processo de luta quais são erros acertos que vocês acham que vale a gente aproveitar para seguir construindo ou talvez descartar em outro momento para que a luta de fato consiga avançar e conquistar essas reivindicações e também se espalhar para além dos muros da USP então é uma mobilização bem forte agora acho que no ápice a gente está no meio da assembleia teve umas mil pessoas na assembleia eu acho mais ou menos e é uma mobilização que começou desde o começo do ano principalmente estudantes da letras também teve uma ocupação na EACH que foi ganhando fôlego e que agora no começo do segundo semestre quase na metade já ganhou cada vez mais força até aprovar uma greve na USP e aí em um dia que estava ia ter no caso ontem a assembleia e o piquete na letras o Paulo Martins que é o diretor da FFLEX aqui fez um decreto e cancelou as aulas do noturno e colocou a guarda para trancar todos os prédios isso gerou uma revolta total e a FFLEX de conjunto fez as assembleias extraordinárias e aprovou a greve com o piquete na mesma hora e aí no dia seguinte hoje está tendo uma assembleia bem cheia assim e a gente acha que esse é o caminho na verdade para poder enfrentar toda a situação de falta de professores a situação de precarização da USP de conjunto da educação pública da terceirização aqui dentro da universidade e a gente acha que justamente precisa massificar tanto para os cursos dentro da USP também aliança com os trabalhadores é muito importante o Sintusp que é o sindicato aprovou uma paralisação no dia 21 para unificar com os estudantes também que os professores é importante massificar e unificar e a gente acha que esse é o caminho para a gente conseguir a gente inclusive agora na assembleia fez uma proposta consensual com o DCE de a gente aprovar um ato para fora da USP na quinta-feira para poder mostrar para a população falar assim para a população para os trabalhadores de fora da USP que a USP está em greve agora pela defesa da educação pública contra as privatizações contra o Tarcísio para conseguir ganhar aliados fora da USP se unificar por exemplo com o Metroviários os trabalhadores da Sabesp da CPTM que também estão fazendo mobilizações tem indicativo de paralisação no dia 3 de outubro então é muito importante para que a gente possa construir uma greve geral unificar todos os serviços públicos para ser uma forte base para construir uma greve geral contra o Tarcísio aqui no governo do estado beleza beleza obrigado é isso eu estou aqui com o Leonardo do Ecoar e eu queria saber qual o balanço que vocês estão fazendo desse processo de luta se você quiser comentar o que mudou da semana passada para cá inclusive mas qual é a análise que vocês acham que é pertinente as pessoas ouvirem sobre o que está acontecendo nesse processo de construção da luta e além dessa análise da luta eu quero saber qual o caminho para vencer essa mobilização não só na USP mas fazer isso explodir em outros lugares e realmente massificar a luta pela educação então desde a semana passada o que foi acontecendo principalmente na FFL foi uma mobilização maior dos estudantes e isso acho que eu comentei que semana passada que não estava tendo tanto ano passado isso em consequência da Covid pandemia o movimento estudantil desanimou aqui a gente está aproveitando muito agora esse momento principalmente na FFL está crescendo a gente está conseguindo dialogar muito mais com estudantes então aqui está sendo uma galera que está militando pela primeira vez e está conhecendo a experiência de greve que a gente não tem desde 2018 e também a gente está recuperando muito da memória de 2002 também tinha muito a ver com a contratação de professores então a gente está conseguindo ter um contato uma articulação muito maior com funcionários com professores da FFL os professores estão ainda que não todos mobilizados com a DUSP estão tendo um funcionamento muito mais positivo e aí é muito importante essa passagem do fim de semana para cá na FFL por causa das falas intervenções do diretor da FFL Paulo Martins que aí domingo ele fez um vídeo publicou um vídeo com várias mentiras ali dizendo que não a situação está bem que é só o coreano e japonês que está com problema que estava sendo resolvido e não está a situação está muito pior está muito mais grave e ontem piorou porque ontem que estava sendo o dia de ter muito mais assembleias mobilizar muito mais a galera para a assembleia de hoje o Paulo Martins à noite via diretoria da FFL resolveu fechar os prédios da FFL e aí isso foi um tiro no pé porque a galera que já estava aqui até do noturno que nem costuma participar tanto já estava aqui então a galera conseguiu nisso que estourou a gente conseguiu mobilizar muito mais a galera imediatamente os cursos mobilizaram muita gente na filosofia que é um curso que está tendo muito de mobilização a gente conseguiu levar pelo menos 100 estudantes também para o ato e tudo e aí o diretor mandou fechar os prédios através da guarda universitária da polícia militar uma atitude extremamente autoritária há um risco para desmobilização mas não acabou sendo ao contrário mobilizou muito mais a galera isso foi muito importante e aí isso fez a Assembleia de hoje massificar ontem a galera se reuniu toda da FFL fez um piquete relâmpago ali nos prédios conseguiu controlar os prédios massificou blocos foi até a administração e exigiu ali retratações do Paulo Martins que apareceu lá depois de uma maneira totalmente irreverente escrota xingando estudantes fazendo gestos obscenos enfim de uma maneira horrível e aí a gente não deixou ele entrar no prédio da administração a gente conseguiu fechar ele ali para fora para ter uma conversa diante de todos os estudantes tiramos uma comissão com as entidades do CEASA da FFELESH do DCE para fazer o combinado ali com ele que é olha retirar a guarda universitária a polícia militar porque não tem como ter mobilização estudantil uma autonomia dos estudantes com a presença de polícia aqui e exigimos também uma retratação mas ele não fez retratação até agora ele está querendo negociar com o reitor com poucos alunos sobre a contratação mas a gente não está aceitando isso e aí eu acho que isso enfim ele está caindo nessa falha dele que a gente está crescendo e isso tem sido muito importante agora felizmente o Cintus que aprovou paralisação para o dia 21 com indicativo de greve que já é muito positivo também e acho que é essa perspectiva que a gente está vendo olha o movimento estudantil tem que estar sempre articulado com funcionários com docentes então isso está sendo muito positivo acho que a partir dos próximos dias mesmo os cursos sendo os acadêmicos que não aderiram a gente vai ter uma mobilização para ajudar esses cursos também poli, sanfran enfim e aí a ideia olha ter intervenção aqui para crescer dentro da USP mas também ir para fora e aí aproveitar não esperar que a mídia chegue até aqui mas que a gente vá para fora que a gente intervenha na sociedade também então um caso muito importante que foi em 2002 foi uma intervenção na Bienal de Artes e esse ano está rolando também então talvez a perspectiva seja de também fazer intervenções nesses espaços que tem uma grande mídia vendo e é isso incomodar a galera e ver que olha a gente também está junto com os funcionários não só da USP mas trabalhadores de fora tem um plebiscito agora contra terceirizações privatizações essa BESP CPTM metrô enfim então tendo tudo isso articulado a greve vai crescendo acho que essa é a perspectiva que a gente tem que ir fomentando recuperando essa memória histórica trazendo para essa galera que não tem experiência de militância eu acho que é um pouco por aí beleza, obrigado eu estou aqui com o Giovanni da Transição Socialista estudante de História aqui da USP e eu queria saber como que vocês estão avaliando esse processo que acabou de ser votado agora há pouco uma greve a greve geral nessa assembleia como vocês estão fazendo essa análise desse processo e além da análise do que está vindo a ser essa greve qual o caminho de luta que vocês veem para de fato vencer na questão da educação não só na USP mas também para além da USP em termos de análise eu diria que assim a coisa mais importante dessa greve que está sendo deflagrada agora é que ela recuperou alguns métodos de luta do movimento estudantil que há muito tempo não eram empregados então piquetes ocupações etc a assembleia que a gente teve hoje foi a mais cheia em muitos anos eu diria e aquela que está com a proposta mais radical também em muitos anos eu acho que muita coisa importante vai sair dessa mobilização e é isso eu diria também ainda fazendo uma certa análise que isso também é um fator muito importante que não tem nenhuma entidade essa não foi uma greve que foi puxada pela direção do movimento estudantil USP ela foi uma greve que oriunda da própria pressão que os estudantes de base vamos dizer assim estão sentindo quanto a possibilidade real de seus cursos acabarem então é uma greve que ela tende a ser bem massificada e ela tende a ser bem construída pela base mesmo e acho que colocado isso claro que o principal entrave potencial para ela se torna a própria burocracia do movimento estudantil a gente está vendo que ela está sendo empurrada pela base dos estudantes tentando controlar de alguma maneira essa mobilização mas até agora não está conseguindo então eu acho que o limite dessa mobilização vai ficar claro daqui alguns dias quando as greves começarem a gente tem uma noção de efetivamente quantos estudantes vão aderir aos atos aos pequenos aos trancados etc então eu diria que justamente o caminho para essa mobilização ser vitoriosa é tentar superar a direção atual do movimento estudantil então acho que uma vitória muito importante da assembleia de hoje além de ter decretado a greve é ter decretado um comando de greve então o comando de greve ele suplanta a prerrogativa a prerrogativa do DCE de falar em nome dos estudantes e de organizar os estudantes e de encaminhar do ponto de vista prático as decisões da assembleia então tudo isso a partir dos próximos dias vai passar para a mão de um comando de greve eleito na base dos cursos então acho que quanto mais quanto mais a gente conseguir construir esse comando de greve de maneira bastante radicalizada de modo a querer superar essa direção que está colocada mais longe essa greve pode ir eu diria que o caminho é esse confiar nas instituições do movimento estudantil que surgem agora nesse momento paralelas as organizações tradicionais DCE CAs a gente construir e dar todo o peso para esse comando de greve unificado que foi votado hoje acho que ele é um bom caminho para a gente tentar se desvencilhar dessa burocracia que continua de pé aqui na USP e que foi levada a essa greve a reboque da sua própria base beleza obrigado eu estou aqui com a Lenise e com o Pedro são do Para Todos da Juventude do PT do PT e fazem parte do centro acadêmico da FEA e eu queria saber qual que é a importância que vocês veem de mobilizar os estudantes para a greve para essas lutas qual o balanço que vocês estão fazendo também dessas lutas que estão culminando nessa greve e vocês são da FEA eu não sei até que ponto a FEA está mobilizada mas acho que é importante dar para os estudantes uma razão para eles reivindicarem a luta de alguma forma construírem então qual que qual que é o balanço que vocês fazem da luta e qual é o chamado que vocês acham que é importante os estudantes terem para se conscientizarem da luta bom na FEA a gente teve um curso encerrado recentemente em 2021 que é o curso de contabilidade diurno que foi encerrado por falta de contratação de professores no curso de contabilidade e além disso na FEA a gente está passando por várias reformas nas grades dos cursos que são sim também motivadas pela falta de professores na FEA e além disso na FEA nós estamos com grandes problemas de falta de professores das áreas das humanidades então de história de sociologia geografia e a gente entende que essa falta de professores é justamente das humanidades são um projeto neoliberal que a direção da FEA tem de que a gente forme alunos cada vez mais enviesados para a direita e que cada vez mais a gente tem alunos que sejam estejam formados com a cabeça mais quadrada e voltados para o mercado financeiro e para o mercado de trabalho a importância da gente estar fazendo uma greve geral na USP agora é completamente necessária por conta justamente desse carro-chefe que é a falta de contratação dos professores na USP então tem cursos na ECA ameaçando a fechar tem cursos aqui na FEA que também estão ameaçando a fechar principalmente na Letras então o coreano o alemão está com falta de professores também o japonês então para que a gente possa lutar por permanência mesmo para que os alunos possam se formar a única resposta que a gente tem a dar à diretoria é realmente uma greve geral pois já foi tentado já foi enviado várias cartas de reivindicações do DCE que não foram respondidas dentro do prazo exigido pela reitoria e várias tentativas também de conciliação mas a reitoria e o Carlote já mostrou que eles não estão dispostos a dialogar com a gente e a gente no movimento estudantil entende que a partir do momento que a gente não consegue umas coisas básicas de permanência estudantil e de formação dos nossos cursos a única resposta que a gente tem é realmente as greves além disso o Sintuspe está com a gente na greve também usa do USP então dá pra ver que é uma coisa que não são só os estudantes que estão reivindicando são os trabalhadores da USP também então além das pautas de contratação de professores a gente tem o PAPF inclusive que foi extremamente atrasado teve a primeira parcela do PAPF que foi paga em junho as pessoas não tinham dinheiro para comer aqui na USP por conta do atraso no auxílio e além disso também claro a eleição direta já para reitor da USP que infelizmente é nomeado agora pelo reitor pelo governador do estado de São Paulo então isso também é terrível e claro a precarização dos funcionários da USP então estamos cada vez mais terceirizados e a gente sabe que a terceirização é sim uma forma de manobrar o direito dos trabalhadores aqui na USP e é isso mesmo a gente tem que fazer greve tem que parar tudo até a gente conseguir tudo o que a gente quer que a gente não está lutando por pouca coisa é realmente por permanência estudantil para que a gente possa se formar que deveria ser um direito básico mas infelizmente se depender da reitoria a gente vai ser cada vez mais sucateado só uma palavra endosso tudo que a Denise falou em relação a formação do movimento estudantil aqui dentro da USP para aprovar essa greve eu sinto que a gente precisa falar a gente precisa denunciar isso que é a questão de como que o DCE se apropriou dessa pauta a partir de uma construção feita pelos centros acadêmicos da FFLeste e trouxe essa pauta para si justamente no período próximo das eleições do DCE que parece bem conveniente mas esse debate está acontecendo desde o começo do ano é uma organização muito orgânica dos estudantes para uma demanda real então esse movimento é extremamente legítimo a gente tem que endossar o trabalho dos centros acadêmicos e é isso bora para a luta e a greve tem que ser muito boa obrigado gente eu estou aqui com a Beatriz estudante das ciências sociais do afronte da resistência e eu queria saber como vocês estão encarando aí esse processo de luta que hoje aí virou foi votado uma greve dos estudantes aqui da USP como vocês estão encarando qual é o balanço que vocês fazem disso e mais do que a análise desse balanço qual é o caminho que vocês veem para de fato essa luta vencer não só vencer essas pautas aqui na USP mas ela conseguir servir de exemplo para a mobilização estudantil no geral para arrancar o máximo de vitórias que a gente conseguir não, eu acho que é importante contextualizar que depois da pandemia e depois de 4 anos de governo de extrema direita a gente sofreu muitas derrotas na classe trabalhadora de muitos anos então acho que isso criou um imobilismo nas pessoas no geral e muitos estudantes entraram na universidade e não tiveram experiência universitária por completo porque já entraram no momento da pandemia muitas pessoas vieram do ensino médio remoto então acho que isso traz uma outra dinâmica inclusive para a universidade de um próprio esvaziamento dos espaços e para a gente existe um processo hoje que é a principal movimentação da classe trabalhadora do nosso estado que é um processo contra as privatizações que o Tarcísio quer fazer no metrô na CPTM que já foram feitas em duas linhas e também na Sabesp e a gente acha que o plebiscito popular inclusive é que por meio de uma grande frente de esquerda dos principais sindicatos do estado está sendo articulado aí a gente quer chegar a um milhão de votos contra as privatizações do Tarcísio porque a gente sabe que privatizar os principais serviços públicos na verdade é um desmantelamento do que são os serviços públicos e é inclusive uma perda de qualidade dos serviços públicos como a gente tem visto nas linhas da CPTM que já foram privatizadas e para a gente é bastante importante que hoje a gente esteja passando por um processo de luta na universidade a USP inclusive agora há pouco há uns dias saiu como a primeira universidade da América Latina várias vezes sai nesse ranking e é um absurdo que as pessoas que lutam tanto para entrar aqui principalmente as pessoas periféricas pessoas pretas indígenas pessoas mais pobres entrem na universidade e não consigam concluir seus cursos por falta de professor ou até tenham o risco de seus cursos fecharem como por exemplo obstetrícia que é o único curso inclusive no Brasil até onde eu sei inclusive no semestre passado acho que uma das maiores lutas que a gente teve na universidade foi a ocupação que os nossos companheiros fizeram na EACHE e conseguiram que a reitoria se comprometesse com uma contratação mínima de professores para garantir que os cursos continuassem existindo fato é que até agora a reitoria não se posicionou novamente e agora eles vão fazer uma nova ocupação lá na EACHE e no USP Leste e acho que ontem aconteceu uma coisa aqui na FUFELESTE bastante importante na segunda-feira o professor Paulo Martins que é o diretor da faculdade lançou um posicionamento público falando meio que na verdade os estudantes estão fazendo uma mobilização porque estão mal informados sobre a falta de contratação de professores o que não é verdade a gente vê falta de contratação de professores na FUFELESTE a gente vê falta de contratação de professores na pedagogia até na própria Poli na ESALC na EACHE então os estudantes estão realmente fazendo o esforço de fazer dossiês bastante completos sobre a falta de contratação de professores além de outras questões de permanência como por exemplo as várias bolsas do programa unificado de bolsas da USP que foram cortadas aqui na FUFELESTE a gente teve um corte bastante absurdo dessas bolsas então acho que até a questão de permanência enfim de ser absolutamente insuficiente dada a mudança de perfil na universidade então acho que enfim tanto o posicionamento do professor Paulo Martins que fez quase um deboche do movimento estudantil e que na verdade foi bastante mentiroso e o que ele fez ontem também de descer um comunicado falando que todos os prédios da FUFELESTE seriam fechados a partir das 6h30 7h da tarde eu acho que isso foi um gatilho para vários cursos que ainda estavam no processo de mobilização então por exemplo História, Geografia e Letras já tinham votado greve Sociais e Filosofia iam votar ainda nas Sociais que é o meu curso a gente ia votar na quinta-feira dia 21 porque a gente ainda precisava acumular mais força para garantir que a gente tivesse uma assembleia bastante mobilizada mas ontem por causa do autoritarismo da diretoria a gente conseguiu mobilizar o curso fazer uma assembleia extraordinária votar a greve piquetamos o prédio aqui no vão o pessoal também piquetou na Letras também e a gente fez um grande ato foi até a administração da Fufeleste e conseguiu fazer com que o Paulo Martins que é o diretor viesse até a Fufeleste então saísse da sua casa viesse até aqui dialogasse com os estudantes e se comprometesse com as nossas pautas inclusive pedimos uma retratação dele em relação às mentiras que ele espalhou em relação a ele ter xingado estudantes também pedimos para ele se colocar contra a repressão ao movimento estudantil porque ontem inclusive nós fomos recebidos na administração pela guarda universitária e pela PM e a gente também enfrenta um problema aqui no campus que é ter uma base fixa da PM aqui dentro então eu acho que ontem foi um pouco a fagulha que estava precisando aqui no movimento estudantil da USP para as pessoas começarem a se mobilizar então a gente na verdade já vem de algumas semanas acumulando força então fizemos uma atoração no dia 13 fizemos várias assembleias várias atividades de curso e ontem foi a fagulha para mostrar que na verdade o movimento estudantil unido consegue arrancar conquistas como por exemplo foram as promessas do Paulo Martins que também se comprometeu a chamar uma reunião com a reitoria com a diretoria da faculdade com os demais centros acadêmicos da FIFELES então a gente está num momento de ascensão do movimento estudantil e acho que agora que a gente já tem greves aprovadas em vários cursos que tem comando de greve que estão se organizando que estão fazendo corujão para dormir nos prédios também agora que a gente tem a ocupação da EASHA a gente está num momento em que os cursos já estão mobilizados consigam levar essa mobilização para os demais cursos para a gente conseguir massificar a luta do movimento estudantil na universidade toda inclusive para a gente é bastante importante para ganhar opinião pública a gente também se some à luta dos metroviários da CPTM e da Sabesp contra as privatizações existe um indicativo de greve para o dia 3 de outubro e a nossa ideia é que a gente consiga acumular força para também fazer uma grande mobilização na cidade no dia 3 no estado todo para conseguir garantir que a gente saia vitorioso e também conquistar a opinião pública beleza obrigado obrigado eu estou aqui com a Sofia estudante de jornalismo aqui da USP constrói o centro acadêmico da ECA da escola de comunicação e artes e também o DCA da USP e a do Juntos e do MES e eu queria saber vocês do Juntos do MES principalmente qual é o balanço que vocês estão fazendo desse processo de luta que hoje foi votada a greve geral dos estudantes e qual é o balanço que vocês fazem a análise que vocês acham que é relevante trazer para os estudantes e qual a importância de mobilizar os estudantes como vocês acham que é importante que os estudantes vejam essa discussão toda da luta da necessidade da luta para que a luta de fato consiga até sair dos muros da USP e conseguir vitórias não só na USP mas para o movimento estudantil como um todo então o Juntos sempre teve essa linha de acreditar que os resultados vêm da mobilização da população os resultados a gente consegue na rua lutando seja em questões da política geral de grandes governos ou até mesmo aqui dentro da universidade e é por isso que a gente aposta aqui no movimento estudantil e mobilizar os estudantes para conseguir as coisas que a gente quer com a luta radical a USP estava há um tempo sem ver uma mobilização desse tamanho uma luta tão grande e a gente vem se esforçando muito para construir por meio do DCE que a gente dirige muita panfletagem muita conversa com estudantes participando de muitas assembleias se reunindo com os companheiros de outras organizações outras entidades e a gente acredita a gente está com expectativas muito positivas para essa greve no sentido de que é uma greve massificada é uma greve que surgiu também organicamente não veio só de cima não veio só da vanguarda a gente vê os estudantes gerais que normalmente não estariam envolvidos com o movimento estudantil que normalmente não dariam tanta atenção para a política vendo que a USP está numa situação tão latente que só o estudante se mobilizando a gente vai conseguir uma coisa a gente tem sim expectativas positivas a gente viu por exemplo lá na FEFLeste que a pressão dos estudantes conseguiu arrancar do Paulo Martins que ele atendesse as nossas demandas do momento que ele vai fazer a carta de retratação e tudo mais tudo que a gente colocou ali para ele ele teve que sair da casa dele vir fazer uma reunião com os estudantes ali na hora e isso é o maior sinal de que o que a gente está construindo é muito positivo a gente acredita também que o sucateamento da USP vem de um projeto neoliberal de sucateamento da educação pública principalmente com o governo Tarcísio que tem o secretário de educação dele com histórico de ataque à educação pública vem de um projeto de privatização e a gente acha que é construindo aqui é aqui que começa o enfrentamento contra essa política geral essa política do Tarcísio que ataca principalmente os cursos que não tem o apelo mercadológico como a Letras como a Escola de Comunicação e Artes como a Obstetrícia mas agora a greve o ataque ao ensino público no geral é tão grande que a gente vê também a crise chegando na poli a crise chegando na fé e aí por isso a luta na USP é unificada acho que é isso você tem mais alguma não é só uma pergunta mesmo obrigado eu estou aqui com a Bianca da Aluna da História Conselho do Centro Acadêmico da História e também o DCE da USP e também é da Correnteza e da UP e eu queria saber vocês da Correnteza da UP principalmente qual que é o balanço que vocês estão fazendo aí desse processo de mobilização que resultou na greve de hoje que foi votado hoje e qual o caminho que vocês veem aí para essa mobilização de fato avançar não só para conquistar essas pautas mais específicas da USP agora mas também para ela conseguir avançar para além dos muros da USP para conseguir influenciar a educação e outras lutas importantes na sociedade é bom primeiro a gente não acha que foi um processo que se deflagrou do nada desde que a gente voltou já das férias está tendo várias mobilizações na letra aconteceu algumas paralisações na ECA tem cursos que estão fechando as artes visuais estão por exemplo com 11 disciplinas que estão sem professor enfim a gente estava acompanhando esses processos de ter um grande ato lá na frente foram centenas de estudantes que participaram dessas mobilizações que já vinham acontecendo então por isso que esse indicativo de greve não foi tão surpresa só que eu acho que questões muito importantes da conjuntura principalmente dessa greve ter sido antecipada em alguns locais por exemplo aqui na história era para ser decidida eu acho que amanhã numa assembleia e ela foi deflagrada ontem justamente por causa do posicionamento do diretor o Paulo Martins ele teve muitos posicionamentos problemáticos de perseguição também ao movimento estudantil tanto fazendo uma declaração muito infeliz que ele postou no Youtube colocando como se enfim não fosse um problema tão grande o coreano não ter ranqueamento esse ano a FF Leste não tem um problema grande de contratação de professores que tudo isso é uma grande mentira muitos estudantes já estavam revoltados com isso mas principalmente essa atitude dele de enfim resgatar inclusive um dos métodos que a ditadura colocava para a gente que é impedir as mobilizações democráticas estudantis querer fechar os prédios mandar a guarda para impedir que a gente tocasse a nossa luta e foi isso que revoltou os estudantes ia ter o piquete na letra as aulas do noturno e do matutino foram canceladas para isso e isso fez com que todos os estudantes ficassem muito assim inflamados na história foi deflagrada a greve imediata teve depois a ocupação lá na administração da FF Leste e eu acho que os rumos dessa greve eles não são só dentro dos muros dessa universidade como você bem perguntou porque a USP como a maior universidade da América Latina inclusive foi uma coisa que a gente estava muito batendo em cima apareceu no ranking esses dias enquanto isso a gente tem habilitações na letras fechando cursos à beira de estarem fechando também a editoração na ECA e tudo mais é na verdade uma mobilização que vai se refletir nacionalmente primeiro desgastando o governo do Tarcísio aqui em São Paulo mas principalmente na conjuntura nacional porque a USP é uma universidade que dita muitas vezes o rumo das mobilizações estudantis então a gente acha que esse momento é crucial para a gente defender principalmente a questão da contratação de professores os direitos dos estudantes mais precarizados aqui dentro porque a nossa pauta vai muito além para essa questão de ficar só aqui dentro da FF Leste a gente quer expandir e chegar no máximo de cursos possíveis tanto que teve alguns cursos alguns departamentos e tudo mais que já aderiram a FEA a ECA também está para aderir nessa greve e a gente tem expectativa de que mais gente se junte nessa mobilização para que de fato essa greve que foi colocada por tempo indeterminado dure e a gente consiga ter frutos muito maiores do que simplesmente só a contratação de professores consiga ter por exemplo aumento no PAF que ele foi muito tratorado pela reitoria a questão do novo PAF é certo que teve um aumento muito importante de 500 para 800 reais mas a gente ainda acha que isso é muito pouco né que devia no mínimo ser de mil reais ou até um salário mínimo para os estudantes mas eu acho que no geral era mais isso mesmo que tinha para colocar entendi beleza não é só uma mesmo obrigado imagina e aí O que é isso?